Nossa lixo! Nossa lixo! A e-cola está no Vigilão. Lá está no Vigilão. A gente se enxime, ela qu πολулaca ainda está em dressing. Então, você não pode ter ação de lá. Missão de Deus com o beso. Você é um dia que ele está no Vigilão. Então, você também pode ter ação de lá. Olha aí. Serve o conversório. Você é um dia que se faz o dia mais ouve. Do que? Caralho! Obrigado.